Fala galera, Bloodbombra aqui, e hoje estaremos jogando mais uma série do Rumo Alto Top 10 Monotype Dessa vez vamos usar Monofire de novo, mas dessa vez está relativamente diferente, se não me engano No último que eu joguei tinha Rotom, esse aqui está mais diferenciado, tem coisas novas, então bora lá usar Torcon continua o mesmo, Stealth Frog, Rapid Spin e Aoi Lava Plume, defensivo físico, aumenta a porrada física aí, padrão Scarf Charizard, bem padrão mesmo, Flametower, Slash, Dragon Pulse, Focus Blast, isso aqui debaixo do sol bate muito forte E é um ótimo Speed Control, Curt Change, Cinderace, porque é simplesmente melhor Hazard Control Porque é meio chato você ficar dando Rapid Spin, mas deixa a oponência do Piespikes, Web, Stealth Frog Você vai sempre mais, tchum, Curt Change e acabou Aqui nós temos Arcanine, eu já ouvi gente me recomendando Darmanian, porém Arcanine tem Wired Charge Então contra o Mono Aror, tipo Pelipper, Garadus, é muito útil esse Wired Charge, não tem como abrir mão Por Rock Slide, porque eu consigo acertar em Garadus, Pelipper e Toxapex, dependendo da vida dele E com Rock Slide eu não consigo, porque, obviamente, Toxapex resiste, quer dizer, Toxapex é neutro Aí, Substoxy, Celestial, isso é pra que preze prezamente pra Toxapex, eu instalei ele E base aos poucos e diminuindo a vida dos alvos para sair limpando E, por fim, Scarf Night Tails, eu fiz uma modificação do time original Ela tava com Flametower, Fire Blast, não Era Encore, não, era Hypnosis Fire Blast, Solar Beam, Encore Então eu coloquei Water Wall Extra Sensory Pra pegar Pé Toxapex E Solar Beam contra, basicamente, Water Types no geral E Encore contra as Solar Setup Sweepers Então é Double Scarfay E um Band Arcanine Cara, eu realmente espero que dê certo Eu sei que ele já tá virando praxe Mas toda vez que eu vou jogar com Monotype Eu pratico antes E legal, já tô me enfrentando com Monotype Eu vou começar com... Eu vou começar com um Arcanine Porque se ele começar... Com o Tyranitor Ele vai querer dropar um Draco direto, né mano? E eu não sou mais rápido que isso Mano, vai ser leso Ah, que beleza Eu vou dar... Toxic O bom de dar Toxic Eu consigo dar subs, Protect Tox nela Fall Play Hum, que delícia Não quebra nem meus subs Hummm Hum, que interessante Tox vai comer aqui, mano Aqui é 100 K.O A Salezl chegou Ele vai dar com a Jet Obviamente Toxic Eu vou dar esse Dodge Wave Simplesmente pra dar dano Nossa, que dano Vou dar aquele Protect Hummm Eu vou Torque Porque ele é defensivo É super efetivo Mas ainda assim É no Sol E a defesa física do Torque É enorme Eu vou dobrar no Arcanine Porque exatamente Ele vai editar Vou sentar aquele Close Combat Nele, mano Ele não tem exatamente a entrada, né? Ah, a entrada dele é Mendbas Mas ele já fica esperto que eu tenho Close Combat Ela é Rock Helmet ainda Hummm Que droga, hein? Ok Protect Aquajet Mano, não é aquele negócio Aos poucos A Sandy dele vai Vai matando ele, né mano? Então Eu vou dar esse Metal Frock aqui Ele vai Titar Não foi uma boa play isso Porque esse invent Eu não tenho entrada Agora é saque, né mano? Que é o que menos Acho que Nine Tails É Nine Tails é o que menos Faz alguma coisa Porque Cara, eu queria... Eu vou dar o Water Ball Não deveria Era pra dar o Solar Beam Caramba, velho Eu não acredito que ele é Dragon Dance Titar Eu vou hard Eu vou arriscar o meu Zard aqui, mano E tentar dar um... Mano, realmente eu não acredito que ele é... Cara, de primeira pegar isso É sacanagem, velho Bem, eu vou tentar um Solar Beam Agora ele já quebrou meu time É simplesmente isso Não tem o que fazer Eu tô dando, mas... Mano, ainda acho que eu sou mais... Isso, eu sou mais rápido que Titar Ok Foi em troco do Zard Mas agora eu tenho que preservar a minha Naid Deus Basicamente o tempo todo É... Eu já não tenho mais Eu não tenho mais ninguém que exatamente Dependa do Sol, então... Eu vou dar Inhal Porque se ele ser... Aquele esperto aí da Dark Pulse Vou entrar com esse Derez Cara, eu vou dar para o Bo... Ah não, velho Cara, vamos ser sincero É sacanagem o que que... Esse jogo faz, velho É sacanagem Porque simplesmente eu não tenho como responder Para o Ball, velho Era isso ou era o Real de Heimed Kick? É que, mano, eu não tenho... Simplesmente eu não tenho Counterplay Ele vai dar aqui, ó... E já era... Eu não tenho o... Water Ball suficiente pra... Matar o time inteiro Daí ainda tem aquajete no Crawlout É, ele tem Light Screen Então, acabou Ok, começou mal Começou mal, mas realmente eu não ligo Porque... Cara, é difícil Eu não vou me... Eu vou esperar... Eu acho que ele só vai... Essa série só vai engrenar depois que eu ir pro banco, velho Pink, tipo, com Landros Com Gachonk Com as mãos em afins Porque... Eu tento jogar... Eu tento jogar o melhor que eu posso E o jogo vai lá, mano E o time, gente Fala, não, você vai errar Porque se eu não... Se eu não erro aquele Power Ball E a quebrar o Substitute Eu ia poder dar um High Jump Kick Logo em seguida E assim... Meu... Meu time ia ainda sobrar, tá ligado, mano? Eu vou começar com o Seleso Toda vez que o oponente começa com o Seleso Quer dizer, que tem Calvantula Eu começo com o Seleso Protection no Fake Out disso Uhum Ok, ele vai virar o Dark Por alguma razão Eu vou dar Toxic É que ele vai ficar com mais Speed, né, mano? Não seria melhor atacar isso? É, Substitute ele vai quebrar Eu vou dar Sledway É melhor atacar isso Uhum Out of Will Nossa, Rancor Eu não... Eu não quero perder Seleso Por causa... De Toxic em geral Ou pelo menos sacar alguém que... É que ele não tem Steelfrog no time dele Só tem Spikes Então... Eu vou dar Lava Plume aqui Raichu é uma mão que me preocupa Raichu realmente me preocupa Se ele entregar o Vantula Eu vou Seleso Eu quero deixar ela ser do Pawebs Porque eu simplesmente Dou o Court Change Essa é a minha ideia E eu também não posso deixar meu... Torque muito baixo Por causa do Zé da Hora Às vezes eu tenho muito Scarfrog, ao contrário Tenho MUITO Scarfrog, ao contrário Baloon, velho What the hell? O Seleso Uhum Cara, eu vou dar Toxic nisso Mais uma vez É algo que eu não tenho Counterplay, velho É Dark Pulse Eu realmente queria Eu realmente queria Quem é que menos fazer? Eu acho que é o... Cinderês Para o Bó no Sol Stab Eu não aguento mais dar esse golpe Eu não aguento Era isso, mano Eles tem a mesma cor assim Que o J-Jump Kick, velho Tem a mesma Eu realmente não consigo entender Como isso acontece, mano Close Combat? Vou dar... Ele é maior, não Eu vou dar o... Não, mas a Close Combat vai baixar E Flare Beast vai acabar com o meu Ah, vou dar Close Combat Vamo que vamo Ah, pelo menos ele morre, né, mano Só que, mano É muito injusto, velho Cara, é decepcionante Ele pode entrar Raichu e dar... Não, ele não pode Porque eu tenho Charizard E eu perdi o meu Cinderês Você vai poder setupar Spikes até amanhã Ah, vou dar Close Combat nisso Não, já sei o que fazer Eu vou Torcon Não, eu vou dar Close Combat E aí eu... Eu quero enfraquecer isso Porque aí eu vou... Eu vou dando Rapid Spin Rapid Spin, Rapid Spin Ok, é a última vez que eu... Eu vou continuar Se ele setupar o EBS, mano Porque a minha ideia aqui É entrar com a Nine Tails Setal, só é Exatamente Se ele continuar com a... Eu vou... O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu não vou... Eu não vou... O Charizard é o único que esse cara for Flying Hum... Troca, eu não tenho... Não tenho Counter Play pra isso Porque eu preciso do Extreme... Só se ele se chocar aqui, dá um... Cara... Close Combat Eu acho que é um Thunderbolt muito fácil Não tem porque ele se setupar Na minha... Na minha concepção não existe razão, motivo, existência pra ele se setupar, cara Aham Ele é Life Orb Quanto que hunk a Bended Extreme Speed de um High Show? Ficou assim, não, mano Eu fico nessa De ficar rodando, 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 rodando Cara... É um Choice Band, acho que a Nine, velho Monodival Breaker Contra... Araishu Araishu Alola Qual é o Nesclot? Seu Surfer Dreamed Setenta e seis a noventa Ele tá com noventa e um Vai ser o Hit da... Me dá... Do Extreme Speed mais Life Orb, tá certo Uhum Se eu não pegar o Lourou Óbvio, né? E aí, mano Eu vou ter seis sons só e eu vou contar com o Charizard Deixa eu ver se o Charizard... Charizard É... Uber... Sun... Wall Break... Monotrapter... Scarf... Flying... Limb Tower contra... Zero Hora Ah... O Chateca... Nosso Sol... É o suficiente... Solar Power é o suficiente Então, enquanto eu tiver Sol e Scarf... Charizard... Eu consigo... Levar essa partida Porque eu tenho Extreme Speed aqui, então... Enquanto eu tiver Sol... Enquanto eu tiver Sol... Enquanto eu tiver Sol... Enquanto eu tiver Sol... Ok, agora se ele dobrar, mano... Lascou... Não, não lascou tanto, porque meu... Ah, mano... Eu tenho... Eu tô incomodado... Ah... Eu posso evitar... Clicando Extreme Speed, mas não... Eu não vou... Eu vou dar Rapid Spin... Ou posso dar Self Rock... Não... Assim é melhor... É, Self Rock era melhor... Agora eu tô sem Sol... Tô sem nada... Ah... Eu preciso disso pro Raichu... Não, mas eu outspeedo ele... Então eu saco o Arcanine... Entra com Sol... Ele deu Mementro no único turno de Electric Terrain... Então... Vai acabar e o Grand Charizard... A menos seja, sei lá, mano... Scar... Não... A Life Arb... Scarf... Era a hora... Só se for isso... Somente porque o Surge Surfer dele vai acabar... Então eu posso muito bem sacar o Arcanine aqui... Pra entrar o Torcon... Uhum... E simplesmente a gente clicar... Flamethrower... Porque se o Zé da Hora morre... Obviamente... Obviamente... Então, mano... Cara, esse... Mano, eu realmente não vejo como o Percor... Mano, só se for Assalto... Eu vejo como o Percor... Se for Lendário Assalto versus Zé da Hora... Se for... Eu não vou falar porque... Tá se... Eu não vou falar porque acontece, mano... Não fala porque acontece, cara... Não acontece... Flamethrower... Cara... Mata o Zé da Hora... Tá aqui, ó... Solar Power... Tries Scarf... Tímid... Flamethrower... Solar Power... No Sol é o suficiente, mano... Cara... Por favor... Mano... Mano... Nice... Ufa, velho... Ufa... Uma, né mano... Uma pelo menos... É aquele negócio... Eu joguei certinho, tá ligado... Porque... Não joguei certinho porque eu... Eu dei um Missplay ali no... Não espinhudo, mas... É... Tá vendo... Já tô no 1500, cara... Mano... É uma sina... Eu não consigo sair do 1500... Eu espero que agora vá, mano... Mas pegar um... Monodark... Com titar logo de primeira, mano... É muito azar, cara... É muito... Eu ainda erro... Mano... Eu não consigo acertar um Pyro Wall... Eu não... Eu não vou comentar nada... Eu não vou comentar nada... Que o importante é que essa eu ganhei, mano... Graças ao Scarf Zard eu ganhei, mano... Mas eu gosto... Eu realmente gosto de Monofire, mano... Se você quer um Monotype simplesmente pra subir rápido... E não quer usar Ice... Usa Fire, tá ligado, mano... Nossa, cadê as partidas, mano... Cadê? Monotype... Prefixo... 1500... Não tem nenhuma... 1300... Tem... Provavelmente... O Showdown vai me jogar com pessoas que tão... Leather abaixo, porque tipo... Ninguém tá jogando High Leather no Monotype... Qual que é o Leather desse cara? Mano Steel... Hum... Cara... Eu tô na vantagem... É só eu jogar certo que eu... É só eu jogar certo, mano... 1221, exato... Cara... É apelação você jogar alguém que tá no E500 pro... Realmente... É... É... O que eu vou fazer? Eu vou começar Celestial... Ou ele vai começar Bronzong... Ou ele vai começar Escadril... Celestial é a única que não tem nenhum golpe pra bater neles... Então eu quero dar um Toxic no Escadril... Ou um Toxic no Bronzong... Exato... Eu vou dar Substitute... Porque isso aí é Hyper Office... Eu tenho só Coach Change... Então... A minha intenção justamente é essa... Ficar no Substitute... Psych... E aqui mano... Vai começar a estalaria... Ele tá me parecendo ser Scarf... Porque se o Bronzong é o... É o coisa... Então... Mas... Tanto faz... Se ele for Scarf Drill... Então mano... É... De qualquer maneira ele não... De qualquer maneira eu vou continuar fazendo isso aqui... Dando... Toxic... Cara... Eu acho que ele pode trocar... Eu vou dar Substitute... Isso... Uhum... Eu vou dar Protect... Vai ser o golpe que ele vai se escaltar... É o que eu tô falando... Eu tenho que fazer essas Plays mano... Porque... Se eu não for agressivo... Eu não vou sair do lugar... Entendeu? Então realmente eu tenho que fazer essas Plays... Porque senão eu não vou sair do lugar... E é aquele negócio... Eu não posso deixar o Drill entrar de graça... Porque ele é Scarf... Eu não bato nele... Então eu vou dar um Double Protect... É... Não rolou... Uhum... Eu vou dar mais um Protect... Não vou... Cara Substitute é sempre a melhor Play... Sempre... Eu vou continuar dando Substitute... Eu não posso dar Protect... Eu não posso de jeito algum... Deixar esse Escadril entrar livre... Exato... Eu simplesmente não posso... Não posso... Eu tenho que dar um Toxic... Para quebrar o possível Sash... Ou... Do jeito que ele tá jogando... É Scarf... Certeza que é Scarf... Certeza que é Scarf... Certeza que é Scarf... Certeza... Certeza... Uhum... Eu vou dar mais um Protect... Eu vou dar mais um Protect... Que que eu vou fazer... Ele tá 25%... Cara... Era pra ter ido uma rodada antes... Porque eu dava o Curt Change... Mas... Eu vou tentar dar... É... Rodada... Já sei o que eu vou fazer... Eu vou dar Protect... Porque eu quero... Não... Eu nunca posso cair... Eu tenho que ver qual que vai ser o golpe... Porque o Escadril vai se escaltar... Porque se ele se prender no earthquake... É... É... Quando você pode me sweepar... Cara... Não... Não é assim... Eu não... Eu não vou cair... Porque... É questão de Mind Game... Bye... Porque mano... Eu simplesmente tenho que enfraquecer... Eu não posso simplesmente entrar e sair sweepando... Veio... E é assim que você ganha... Porque... A minha ideia era simplesmente tentar pegar o Drill... Um Poxic no Drill... Porque Sest realmente pode abrir um buraco no meu time... Que... Porque eu tenho medo de... Ah... Mundo Order não... Com Pax... Ah... Meu Senhor... Ok... Eu vou tentar... Eu vou tentar começar com o Arcanine... Se ele começar qualquer outra coisa... Que seja... Seismy... Toad... Ele pode clicar de Power... Eu vou dobrar no Charizard... Prevendo o Art Power... E daí eu vou andar em Tails... Uhum... Boa... Aqui eu tenho que Torcon... Na intenção é minha Wincon... Essa aqui eu tenho quase certeza que eu já perdi... Cara... Eu odeio isso... Eu odeio isso... Eu não posso dar... Eu tipo... Eu vou dar tanta Rapid Spin... Surf... Ufa... Ainda bem que ele não... Ah... Ele é Life Orb... Ok... Eu ganho de aplicar no Rapid Spin... Pra casa ele queira... Enquanto eu estiver na E-Teus a Lola... Eu tô tranquilo... Aham... Cara... Starizard... Hum... Starizard é Scarfer... Não é bom... Eu preciso dele pra Odrakovich... Vixe... Eu tenho que entrar com algo que espante esse... Cara... quanto será... Ele é Offensive... Quanto será que é um... Arcanine... Monotype contra... Seism... Monotype... Swift Swing Water... 62 a 74... 62 a 70... Qual que é a Ladder do cara, mano? Mostra? Não tá mostrando... Cadê o Ladder do cara, mano? 1471... O cara joga bem... Vai por... Pyro Ball... Close Combat... Carcanine... 74... Ele vai ter que pegar uma... Uma... Roll Out... Deixa eu ver o que eu vou fazer... Eu vou na E-Teus... Ele... Eu vou... Não... Agora foi... Eu... Não era pra ter clicado pra mim... É porque eu sempre espero que eu... Nossa... Nada... Não mata... Não mata... Não mata... Ô meu pai... Agora ela... Agora lascou... Agora lascou... Sacrapo... É... Perdi essa... Cara... Esse 20 é um matchup que eu não ganho... Não tem como... Não tem como... É um matchup muito... Ruim... É um matchup muito ruim que eu não tenho como ganhar ainda... Então mano... Vou tentar no Flint... Nossa raconada... Deixa quieto... Forfeit... Deixa quieto que é um matchup que eu não tenho como ganhar... Cara... Mono Water... Cara... Eu raramente pego Mono Water... Eu tenho que pegar logo na minha hold... Rumo ao Top 10... É algo assim mano... Que não... Eu não... Não... Não faz sentido... Simplesmente não faz sentido... E eu não consigo compreender... Por isso que eu quero esperar mano... Porque velho... Nessas horas que eu... Mano... Mega Charizard Y não faz falta mano... Porque era muito simples... Era só spamar... Esperar rocks mano... E ir pra cima mano... E ir pra cima... Ai mano... Sei lá... Acho que nem nas outras gerações... O Mono Rock ganhava de Mono... Water... Tá ligado? Acho que eu vou mais umas... Essa aqui tá tipo... Muito redundante... Eu ganho uma... Ai ó... E desço... Eu ganho uma e... Perco... Ganho uma... Perco... Então... Eu só tô descendo... É uma... Ladeira abaixo... Literalmente... Ladeira abaixo... Pô... Que delícia... Outro Man of Fire... Eu odeio... Porque da Armani... É um... Problemático... Mas... Mas é muito problemático... Eu vou começar com o Celestron... Eu quero saber se ele já vai começar... No Rock Slide... Porque minha entrada pra Rock Slide... Não existe... Simplesmente é isso... Vou começar... Não... Acho que eu vou começar com o Charizard... É... É uma boa... Porque eu... E Cineror... Cara... Eu vou dar Focus Blast direto... Critical... Ele é Assalto Vesta... Tirou... Mas... Pra mim tanto faz... Chandelure... Fala aí... Você é Scarf... Não é? É... Você é Scarf... E como é que eu... Hum... Tira do voo... Eu não tenho Counter Play... Nem Contra Outros Monofires... Veio... Eu não tenho Counter Play... Nem Contra Outros Monofires... Veio... Porque... Zardy... É basicamente isso... Não... Ele é Scarf... Tudo bem... Não... Ainda... A esperança ainda não foi... Perdida... Que que eu quero fazer... Eu vou entrar com Arcanine... Eu vou... Mano... Vou dar Close Combat... Nessa porra... Vou... Eu vou ser Leser... Pra dar Substitute... Uhum... É... Essa coisa chata... Né mano... Não... Vou dar Protect... Pra Estarial... Só... Vou dar mais Substitute... Mais um Substitute... Mais um Substitute... Hum... Porque a minha ideia... Justamente... É porque eu não tenho... Se ele tiver tipo... Specs... Cara... Eu vou dar Isla de Wave... Sem mente... Eu preciso de Dano nisso... É o que vai me mover... Quem é que tá com... É... Mas eu não ganho do Charizard... Né mano... Agora parando pra pensar... Sei lá... Só se eu der... Conseguir der... Eu vou deixar... Uhum... Não... Não era... Porque vai dar Double Down... Ok... Oficialmente eu perdi... A menos que ele... Sei lá né mano... Olha... Nem isso eu mato... Cara... Eu vou mais umas... Porque é... Quando... Eu já sabia que essa série seria frustrante... Mas eu não sabia que seria... Tão frustrante assim velho... Realmente eu não esperava... É... Vai ser longa... Vai ser uma jornada longa... Porque... Eu vou ter que esperar o banco sair... Por uso... Ah... Não era de novo não... Acabou... Último... Último... Eu vou tentar... Algum counterplay... Com isso... Mas eu não vou ficar jogando... Porque só tem a mesma pessoa... Eu cheguei num ponto... Que eu tô da Leder... Que eu sempre pego a mesma pessoa... Então mano... Tchau... Eu não vou... É mano... É o que eu simplesmente falo mano... Cara... Tipo... Deixa de ser divertido... Ah... Ele errou... Nossa que legal... O... O monotype dele... É um monotype que eu não tenho counterplay... Que legal... Olha como é que é divertido... Hum... Olha como é que é divertido... Legal né mano... Poxa... Que da hora cara... Que da hora... Algo assim... Motivante assim... Sabe mano... Se eu quero dar Toxin nisso... Deixa eu dar Toxin no Pax... Vou... Ele vai entrar provavelmente com o Pelipper... Eu vou entrar com a Night Tails... Porque eu quero sol... Eu quero sol sol sol... E ai... Acabou... Aqui eu literalmente não tenho counterplay... Eu vou sacar o que menos faz alguma coisa aqui... Que é... Essa lá é a zona... Vai ser a espelha da vez... E aqui é torcer pra ele ficar e... Hum... É... Ele sabe que eu tenho Dragon Force... Ah gente... Sério... Não tenho o que falar... Eu tô... Mano... É um azar... É um... Literalmente azar de vídeo... Que eu não acreditava... Mas... Eu não tenho... Olha ali... Qual que é a minha counterplay... Eu não tenho counterplay... Eu não tenho counterplay... Simplesmente eu não tenho... É algo assim mano... Que... Que vai além... Sabe mano... É algo que vai além... Se eu conseguir dar uma Art Charge... Eu não mato mais ninguém... Eu não mato... Pelo menos eu dou um tiro... Que eu não pegue... Mas ele deve ter o Beneful Bunker... Então... Não é... Coisa pra se comemorar... Ah mano... É... Ai... Eu tento jogar com algo diferente... Eu tento jogar... Eu tento... Mas é... É uma tarefa muito difícil... Agora ele vai dar... Ele vai dar... Eu vou dar... Ele... Eu vou tentar dar um Lava Plume... Mas ele não... Ele dá Rush primeiro... Então... Ele tá fullzão aí... Então mano... É... Ah mano... Eu vou ter que esperar de fato... Porque mano... Não leva mal... Cinco episódios de Monoghost... Não... Não vai rolar... Não vai... Se nem com Monoghost... Eu tô... Tô dando sorte mano... Então... Chega... Eu não vou jogar mais não... Tchau... É isso... Gostou? Gostou? Não gostou? Deixa seu comentário aí... E é isso... Tchau! Cais de vergonha... Tchau... reconciliation!